Olha aí minha comunidade, vamos contar um pouquinho da história do Camisa Verde e Branco Desde o tempo de Dionísio Barbosa, vem comigo! Já faz tempo, já faz tempo Largo da banana tremia, quando inocência eu dizia Aqui o pedaço é meu, porque gente, porque Campos Elisio acabou o novo, o bagulho que chegou, quem fez Quem fez o Camisa Verde foi eu Quem fez o Camisa Verde Já faz tempo, já faz tempo Largo da banana tremia, quando inocência eu dizia Aqui o pedaço é meu, porque Campos Elisio acabou o novo, o bagulho que chegou, quem fez o Camisa Verde fui eu Quem fez o Camisa Verde fui eu O Dilon já não é mais o París e foi levado pela Brisa para outro lugar E não sei se foi gritando para o povo, está chegando o chamador, tudo vai continuar Com o talismã vem o clube do pagode, alegria nunca morre Sou Verde e branco, o samba vai continuar O Camisa Verde chegou O Camisa Verde O Camisa Verde Já faz tempo